Bem-vindo ao canal Comprari. Hoje temos o prazer de trazer até você um comparativo abrangente destacando 7 modelos de panelas de arroz elétricas. Se você está em busca da perfeição na hora de fazer arroz, esse vídeo foi feito especialmente para você. Nesta análise detalhada, vamos mergulhar nos pontos positivos e negativos de cada um dos 7 modelos selecionados. Dedicaremos nossa atenção à potência, capacidade e outras características fundamentais que diferenciam essas panelas. Além disso, na parte final do vídeo, compartilharemos dicas valiosas auxiliando você a escolher a panela de arroz ideal para as suas necessidades. É importante enfatizar que todas as avaliações que você encontrará aqui são baseadas em experiências reais compartilhadas por consumidores que já possuem esses aparelhos. Isso significa que você terá acesso a uma análise honesta, minuciosa e atualizada de cada modelo. E o melhor de tudo, antes de finalizarmos, revelaremos qual dessas panelas se destaca como a melhor opção em termos de custo-benefício, proporcionando a você a confiança necessária para investir seu dinheiro com tranquilidade. Portanto, não perca a oportunidade de acompanhar o vídeo até o final. E para tornar sua experiência ainda melhor, na descrição desse vídeo disponibilizamos links para aquisição das panelas de arroz elétricas com os melhores preços do mercado. A panela elétrica de arroz Oster Facile tem uma potência de 350 watts e possui um recipiente interno antiaderente removível, facilitando a limpeza e garantindo o preparo do arroz sem grudar. Conta com capacidade para até 3 xícaras de arroz e sistema de aquecimento que mantém o alimento quente mesmo após o preparo. Para uma opção ainda mais saudável, a panela acompanha uma vaporeira que permite cozinhar alimentos no vapor. A tampa de vidro refratário com ventilação possibilita que você acompanhe o preparo da sua refeição. A Oster dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 200. Destacamos como pontos positivos sua extrema praticidade e facilidade de uso e limpeza, além de sua impressionante rapidez no preparo do arroz e excelente acabamento. Por outro lado, como pontos negativos, é importante notar que a panela elétrica apresenta um tamanho menor, tornando-a mais indicada para famílias de menor porte. A avaliação dos clientes é de 4,7 estrelas de 5 possíveis. A panela elétrica Electrolux RCB50 tem uma capacidade de 1,3 litros ou 7 xícaras de arroz e potência de 500 watts. Possui a função cozinhar, capaz de preparar o arroz em apenas 20 minutos. Com o desligamento automático e a conveniente função manter aquecido, suas receitas sempre permanecerão quentes. Além disso, conta com uma tampa de vidro removível, permitindo que você acompanhe o preparo das receitas em tempo real e possui um orifício para a saída do vapor. O recipiente interno é antiaderente e removível, facilitando a limpeza e o preparo do arroz sem grudar. A Electrolux dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 230. Entre os pontos positivos, merece destaque a sua facilidade de uso, eficiência e rapidez no cozimento. Além do seu ótimo acabamento e design atraente, assim como a presença da tampa de vidro e a praticidade de poder remover a parte interna da panela para facilitar a limpeza. Por outro lado, um ponto a ser observado como negativo é a ausência do cabo removível, uma característica presente em muitas de suas concorrentes. A sua avaliação é de 4,7 estrelas de 5 possíveis. A panela elétrica Mondial Fast Rice 5 Premium tem capacidade para até 5 xícaras de arroz e potência de 400 watts. Conta com uma válvula de saída de vapor que libera o excesso de vapor durante o preparo, além de oferecer praticidade e facilidade na limpeza com um coletor de vapor, que recolhe a água condensada durante o funcionamento do produto e a cuba com revestimento antiaderente. Ainda acompanhe um sexto Coze Vapor, permitindo cozinhar legumes e verduras no vapor, uma colher e um copo medidor, além de um livro de receitas incluso no manual para facilitar a operação. Possui lâmpadas piloto que indicam o funcionamento e o aquecimento do produto. A Mondial dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 180. Destacamos como pontos positivos a facilidade de utilização, a rapidez no preparo, a leveza do produto e a qualidade do arroz, que fica soltinho após o cozimento. Por outro lado, como ponto negativo, enrotamos que o tamanho da panela é pequeno, tornando-a ideal para no máximo 3 ou 4 pessoas. Além disso, o material da peneira para cozimento a vapor é feito de plástico frágil, o que pode comprometer sua durabilidade e eficácia. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas de 5 possíveis. A panela elétrica de arroz PAI 6X Agrato oferece a capacidade de preparar até 6 xícaras de arroz de forma automática e tem 400 watts de potência. Conta com a praticidade de uma bandeja especial que permite cozinhar legumes no vapor. Essa panela possui a função de manter o alimento aquecido após o preparo, garantindo que suas refeições estejam sempre prontas para serem servidas. A cuba antiaderente removível facilita a limpeza e o preparo do arroz sem grudar. Acompanhe a colher, copo medidor e um reservatório de água de vapor. E para que você possa acompanhar o cozimento, a tampa é equipada com um visor de vidro. A Grato dá um ano de garantia e seu preço médio é de R$ 200. Entre os pontos positivos, podemos destacar que o produto possui uma construção sólida e bem feita. É simples de usar e aquece de forma eficiente. O arroz fica soltinho após o cozimento e a presença de uma tampa com visor de vidro é bastante útil para acompanhar o processo. Por outro lado, como pontos negativos, notamos que a limpeza da tampa pode ser um pouco incômoda, já que ela é acoplada à base e não pode ser retirada para limpar o vidro e a borracha interna. A avaliação dos clientes é de 4,5 estrelas de 5 possíveis. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de fazer um pedido especial a você. Se está gostando desse vídeo e achando as informações valiosas, contamos com a sua ajuda para fortalecer a nossa comunidade. Não deixem de dar um like, compartilhar com os amigos e, é claro, inscrever-se no nosso canal para não perder nenhum dos nossos futuros conteúdos. A sua participação é essencial para continuarmos trazendo análises e comparativos como este. Caso você queira saber mais sobre as panelas elétricas de arroz que estamos analisando aqui, basta dar uma olhada nos links que disponibilizamos na descrição do vídeo. Lá, você encontrará informações adicionais, especificações técnicas e poderá adquirir um modelo que melhor se encaixe às suas necessidades. Tudo isso com um preço abaixo do mercado. Agora, retomando o nosso comparativo, vamos direto para as três últimas panelas da nossa lista. E ao final, não perca a conclusão onde responderemos a pergunta que todos têm em mente. Qual panela de arroz elétrica é a melhor opção de compra para você? A panela de arroz elétrica Mondial Pratik PE42 e PE46 tem uma potência de 700 watts e capacidade para 10 xícaras. Conta com cuba antiaderente e sexto coze vapor para cozinhar legumes e verduras no vapor. Para sua comodidade, a panela acompanha uma colher especial, um copo medidor e um livro de receitas. A válvula de saída de vapor garante o melhor cozimento ao liberar o excesso de vapor durante o preparo, e o coletor de vapor recolhe a água acumulada durante o funcionamento, evitando acidentes e queimaduras. A Mondial dá um ano de garantia e seu preço médio é de R$ 220,00. Destacamos como pontos positivos da panela de arroz elétrica Mondial a facilidade de utilização e limpeza, seu ótimo tamanho, a qualidade do antiaderente e a rapidez com que prepara o arroz. Por outro lado, como ponto negativo, algumas pessoas relataram que receberam a panela com um pequeno amassado na lateral. Entretanto, é importante considerar que esse problema pode estar relacionado mais ao transporte do produto do que a fabricação em si. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas e 5 possíveis. A panela de arroz BPA-10PI Britânia tem 700 watts de potência e oferece uma capacidade para até 10 xícaras de arroz e conta com um sistema de aquecimento automático. A panela possui uma bandeja perfurada, ideal para cozinhar alimentos no vapor. Além disso, a tigela conta com um revestimento antiaderente, garantindo que o arroz não grude e facilitando a limpeza. Acompanha uma colher especial, projetada para não riscar o revestimento antiaderente e um copo dosador. A tampa vedada possui um botão de travamento e uma saída de vapor, proporcionando maior controle durante o cozimento. Para evitar derramamentos, há um coletor de água integrado. E para que você possa acompanhar o funcionamento da panela, ela conta com luzes indicadoras. A Britânia é da garantia de um ano e o seu preço médio é de R$ 220. Destacamos como pontos positivos na panela de arroz da Britânia sua facilidade de uso, ótimo tamanho, leveza, excelente acabamento e design atraente. Por outro lado, como ponto negativo, algumas pessoas relataram que certas partes da panela não são tão fáceis de limpar. No entanto, é importante ressaltar que essas reclamações foram feitas por apenas algumas pessoas e a experiência de limpeza pode variar dependendo do usuário. A sua avaliação é de 4,6 estrelas, de 5 possíveis. O último modelo da lista é a panela elétrica SC20 da Electrolux, que conta com uma tampa de vidro temperado, exterior em aço inoxidável escovado e suporte para cozimento a vapor. O recipiente interno removível possui revestimento antiaderente, tornando a limpeza uma tarefa fácil e evitando que os alimentos grudem. Possui cabo elétrico e removível e capacidade de 1,8 litros ou 10 xícaras. A panela elétrica SC20 da Electrolux tem 630 watts de potência e oferece funções para facilitar o preparo das suas refeições. Ainda conta com as opções rápido, lento, sopa, manter aquecido e desligamento automático. Quando o preparo está pronto, a panela se desliga automaticamente e entra no modo de manter aquecido, garantindo que sua refeição permaneça quente até a hora de servir. Vem acompanhada por uma espátula plástica, tampa de vidro, copo medidor e suporte para cozimento a vapor. A Electrolux dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 420. Destacamos como pontos positivos o acabamento excelente, a facilidade de uso e o design bem pensado da panela. Além disso, a vasilha se encaixa perfeitamente à carcaça da panela e a presença de uma beirada saliente evita que a água derrame na chapa de aquecimento. A praticidade de limpeza notável e a presença de recursos digitais como o temporizador e temperaturas pré-programadas para o arroz, sopa e aquecimento são muito úteis. Por outro lado, com pontos negativos, observamos que o manual fornecido pode ser considerado fraco em termos de explicação dos recursos e funcionalidades. Um vídeo mais detalhado e explicativo poderia ser uma melhoria para melhor compreensão e utilização do produto. A avaliação dos clientes é de 4,8 estrelas de 5 possíveis. Antes de indicarmos as melhores opções de compra, vamos falar rapidamente sobre como escolher a panela de arroz elétrica perfeita para atender às suas necessidades. Primeiro, avalie a capacidade da panela, levando em conta quantas pessoas serão alimentadas regularmente. Escolha um tamanho que atenda às suas necessidades diárias, evitando desperdícios ou falta de arroz. Verifique os recursos e funções oferecidos pelo modelo. A função de aquecimento automático após o cozimento é um recurso prático que mantém o arroz quentinho até a hora de servir. Outra característica a ser considerada é o material e o revestimento interno da panela. Procure por um modelo com revestimento antiaderente de qualidade, facilitando a limpeza e evitando que o arroz grude. A potência da panela também é relevante. Modelos mais potentes tendem a cozinhar o arroz mais rapidamente. Além disso, a durabilidade é um fator importante. Opte por uma marca conhecida e bem avaliada para garantir que você esteja investindo em um produto de qualidade que durará por muito tempo. Não se esqueça da segurança. Verifique se a panela possui recursos de proteção, como desligamento automático quando arroz está pronto para evitar acidentes e garantir sua tranquilidade durante o uso. Para fazer uma escolha informada, pesquise as avaliações e opiniões de outros usuários sobre o modelo que você está considerando. Isso pode fornecer informações valiosas sobre o desempenho e a experiência de uso do produto. Por último, não menos importante, defina um orçamento antes de iniciar a busca. Há diversas opções disponíveis em diferentes faixas de preço. Então, procure o equilíbrio entre qualidade, recursos e valor que melhor se adapte às suas necessidades. Após uma minuciosa análise de diversos modelos e avaliações de usuários, chegamos à conclusão de que todas as panelas de arroz destacadas representam excelentes escolhas, com avaliações positivas e uma forte posição no mercado. Qualquer uma das opções atenderá suas necessidades com confiabilidade, no entanto, vamos ressaltar aquelas que se destacam a equilibrar qualidade e preço. Se você possui uma família pequena e não precisa cozinhar grandes quantidades de arroz, a panela elétrica de arroz Oster Facile é uma excelente opção para você. Com avaliações muito positivas por parte dos clientes e um preço atrativo, a panela elétrica da Oster destaca-se pelo excelente acabamento. Para famílias maiores que demandam preparar uma quantidade significativa de arroz, a panela elétrica SC20 da Electrolux é a escolha ideal. Com uma avaliação também muito positiva, essa panela elétrica da Electrolux é capaz de preparar até 10 xícaras de arroz e seu acabamento também é excelente. A panela elétrica Electrolux RCB50 da linha Efficient apresenta um equilíbrio intermediário em termos de tamanho. Ela não é tão compacta quanto o modelo da Oster nem tão espaçosa quanto o SC20 da própria Electrolux. Com desempenho exemplar, preço acessível e avaliações positivas, a panela elétrica RCB50 da Electrolux se destaca por seu acabamento de alta qualidade e pela praticidade das peças removíveis, facilitando e muito a limpeza. A panela de arroz elétrica Mondial Pratik não é uma escolha a ser descartada. Caso você encontre uma boa promoção, definitivamente vale a pena considerar a sua aquisição. Na descrição desse vídeo, você encontrará os links atualizados para todas as panelas destacadas nesse comparativo. Nosso compromisso é proporcionar acesso direto aos produtos, permitindo que você faça suas compras com confiança e aproveite descontos especiais. Vale lembrar que os preços mencionados podem variar conforme a data em que estiver assistindo a esse vídeo. Confira também nosso comparativo das melhores panelas de pressão elétrica disponíveis no mercado. Para acessar o conteúdo completo, basta clicar no card ou no link fornecido na descrição. Agora, queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários qual panela de arroz elétrica mais chamou a sua atenção e qual você está considerando adquirir. Diga também quais outros produtos você gostaria de ver sendo analisados em nossos próximos vídeos. Estamos aqui para auxiliar e responder a todas as suas perguntas com prazer. Até o próximo vídeo!